E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e a gente tá com um café especial porque hoje é aniversário da Madonna, ela completa 58 anos. Eu não podia deixar essa data em branco e não deixar de postar alguma coisa pra gente conversar um pouquinho sobre essa data tão importante pra gente que é fã da Madonna e admira a Madonna e quer tudo da Madonna e colecionar tudo da Madonna. Pra celebrar o aniversário da Madonna eu fiz uma playlist especial pra vocês que são fãs do café, fãs de Madonna, tá lá no Spotify, é Madonna 58, tem um link aqui no YouTube, também vai ter na fanpage do Café com Rafa. Eu espero que vocês curtam. Lá eu coloquei várias músicas que não foram singles, que eu achava que deveriam ser singles e alguns remixes muito legais que eu gosto. Então eu espero que vocês se divirtam e celebrem mais um ano de vida da Madonna e eu espero que venham muitas coisas boas por aí. Afinal, esse ano ainda tem o lançamento do DVD da Rebel Heart Tour, assim esperamos, né? A gente tem conversado muito sobre isso no Twitter, Facebook e Instagram. E eu tenho que falar outra coisa também. Eu quero agradecer principalmente o Carlos, que me mandou, lá do Ceará, né, Carlos? Muito obrigado. A Vida com a Minha Irmã Madonna, do Christopher Ticone, que é o irmão da Madonna que lançou quando a Madonna fez 50 anos, ou seja, 8 anos atrás. É um livro muito bom e eu recomendo pra fãs da Madonna. É interessante conhecer os bastidores da criação do mito Madonna, dessa personagem Madonna que a gente conhece, né? Essa figura é tão importante na música, não só música pop, mas no mundo e na cultura em geral. Muito obrigado, Carlos. Foi muito bom. Eu acho que eu li um livro em uma semana, se eu pudesse, tinha lido num dia só. E outra coisa, eu tenho que agradecer o Alain, o amigo do café de Manaus, porque é o seguinte, tem uma loja de Manaus que eu já conversei com vocês em um outro vídeo aí, que eu achei singles escondidos e tudo mais. Eu achei vários singles e eu não tinha achado esse. Daí depois o Alain foi lá na loja e achou esse single, escondeu pra mim. Daí eu voltei na loja, não tinha mais o single e nenhum atendente, como sempre em Manaus, sabia o que eu tava falando. Daí eu voltei lá, nesse final de semana, e olha o que eu achei. O single de Human Nature. E eu gosto muito desse single. Essa música é muito importante pra mim, porque realmente representa muito pra mim, na minha adolescência principalmente. E é uma música muito importante pro legado da Madonna e eu recomendo. E o single é muito bom, tem remixes muito bons. Infelizmente não tem no Spotify, mas vocês podem procurar os remixes no YouTube. Deu obrigado ao Alain por ter escondido pra mim esse single. E eu também encontrei lá o You Can Dance, que eu não tinha ainda, só tinha em vinil. E é um CD muito legal de remixes. Muita gente reclama que eu nunca falei sobre esse disco no Café com Rafa. Mas gente, são remixes, né? E esse é muito legal pra fazer uma festinha em casa. São as principais músicas dos anos 80. Mas assim, acho que foi lançado na época de True Blue, né? Ou depois de True Blue, não lembro agora. Então é isso. E hoje é o dia de celebrar a Madonna, vestir a camisa da Madonna, postar coisas nas redes sociais. Acho que a gente pode fazer o Madonna Beatty ou Madonna58, usando o hashtag. O importante é celebrar essa artista que a gente tanto ama, que a gente tanto quer bem. E que a gente se diverte. E ela traz um conteúdo maravilhoso pra gente. A gente nunca pode esquecer disso. Estão pedindo que a gente faça uma reunião do Café. Mas como é que a gente vai fazer? Eu moro em Manaus, grande parte de vocês é de fora. Vamos ver isso aí. Se tiver muitos amigos do Café de Manaus, comentem aqui no vídeo também. Porque daí sim a gente pode fazer uma reunião aqui em Manaus pra gente conversar pessoalmente com café e pão de queijo. Muito obrigado pra todo mundo que acompanha o Café com Rafa. Seja no Facebook, no Instagram. Inclusive no Instagram eu tenho postado muita coisa lá. Agora que virou Snap, Instagram. E é isso. Parabéns pra Madonna. E um parabéns pra todos vocês que são fãs há muito tempo e colecionam coisas. Porque vocês são ricos inicialmente. Porque vocês são persistentes. Porque Madonna tem muita coisa. Muita coisa legal. Beijo pra todo mundo.